Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. E se é a casa lá embaixo, eu gostaria de tocar na porta. Sim, estamos apenas não sei o que está no outro lado da porta. Não tem problema. Mas as teeth, eu trouxe os plazos. E aí, eu vou sair mesmo. Ok, equipe, botten-se isso. Nós deixamos em cinco. Sir, nós cortamos as armas como solicitado. O que é que nós deveríamos saber? Seem prudent, given the situation. Nós vamos dar um homem com Scott fora. Eu ouvi o que aconteceu. O meu irmão é forte. Ele vai fazer. Ele é melhor. Seis anos 600 anos e ele dorme. Você conhece ele. Ele nunca foi um grande riser. Não deixe isso chegar a você. Eu preciso de você, Sharp. Sim, senhor. O meu irmão seria orguloso. De dois de vocês. Ok, equipe, escutem-se. Eu escolhi todos vocês para o Pathfinder Team. Não só porque vocês são talentosos e passionatos. Mas porque vocês são sonoristas, como eu. Nós sonoristas de explorar o desconhecido. Nós sonoristas de explorar o desconhecido. E achar o edge do mapa. E então, descobrir o que está lá fora. Quando as pessoas se tornando para isso, e eles vão, eles vão lembrar que nós não nos despedimos. Nós sempre sonoristas de que nossos primeiros falteros em Andromeda, nós somos o começo de tudo que eles conhecem. Nós só temos uma chance de ser a primeira. Então, vamos fazer história. Eu estou esperando 600 anos para isso. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo. Uma apresentação bem clássica dos jogos de Mass Effect. Hoje, estamos com o Mass Effect Andromeda. Espero que vocês gostem, galera. Estamos dando um rolê. Nós vamos sair fora, tá ligado? Nós vamos sair fora da base. Vamos para o planeta Nova Terra. E vamos ver o que acontece, cara. Caraca, velho. Caramba. Não. Nao... Aí galera, já vamos pousar. Estamos entrando na atmosfera terrestre. Caraca, velho! Esse sistema aí, olha! Chegamos! Chegamos! Caraca, velho! Uma terra totalmente desconhecida! Caraca, velho! Uma terra totalmente desconhecida! As montanhas estão flutuando! Caraca, velho! Vamos cair! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Show de bola galera! Sistemas falhando... Sim, não há jeito que isso seja casa. Parece que vamos encontrar um pouco de terra. Vamos ver se alguém outro está vivo. Vamos lá! Ryder, como é a sua treinagem de sobrevivência? Eu vejo os meus problemas. Nada louco, mas... Bem, o Crazy acabou nos encontrando. Essas rocas lá estão flutuando. Terra incognita! Caraca velho! Particularmente galera, na minha opinião está show de bola cara. Será que vamos achar algum bicho aqui? Alguma coisa? Vamos lá! Temos estilhaços aqui da... Eu acho que a clube de energia em Sol pode causar tudo isso. Sam disse que é energia escura, mas isso é em espaço. É... 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 É galera, quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. Caraca, que isso? É... Que isso cara? É... 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 É algum tipo de energia cara, o bagulho aqui fica batendo aqui. Olha só esses cogumelos cara. Podemos ver se está funcionando. Take a shot at that fuel cell. É... 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 Temos um objetivo chegando. É... 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 O... Suprimentos... Tem suprimentos ali atrás, mas ainda... Eu acho que deve... Como eu estou cheio, né galera? Eu acho que eu posso ver um caminho. Nós vamos usar os jetos se precisar. Inscreva-se! Eu acho que eu preferiria caer do que ficar atado por lightning. Dê-la um minuto. Nós provavelmente podemos fazer ambos. Caramba, velho. Como o meu pai te encontrou? Se você segurar o botão... É... 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 E agora? Agora não tem lugar pra ir, cara. Se eu cair aqui o bicho pega, cara. Eu acho que... Será que é na parede, galera? É... Morri, cara. Ah, tem um lugar aqui, ó, galera. Isso vai ficar perto. É isso. Eu nem tinha visto isso aqui, galera. Desculpa. Agora estou pegando o jeito. Estou pegando o jeito. Devagarzinho a gente pega o jeito, galera. Pronto. Estou pegando algum lugar? Estou pegando algum lugar? Obrigado. O que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei. Mas é nosso trabalho descobrir. Encontro. Isso parece que você é um homem da verdade. Estou certo. Algo estava errado aqui. Algo estava errado aqui. Nós temos que descobrir o que... Uma coisa em uma vez. A mulherzinha é curiosa, hein? Espera, olhe! É, já encontramos nossos inimigos, galera. Oh, porra! Qual foi o protocolo de contacto de novo? Não há uma força morta sem ser fechado. Sim, disse que ninguém está no campo. Como podemos lidar com isso? Agora sim, galera. O que é o Fischer? Eu não entendo! Bem, o que é o jogo? Por favor! Eles estão esperando o que, cara? Eu estou morto! Ele nos vê! Eu preciso... Nós não podemos entender você! Dê-nos nosso homem, ou isso se torna mal! Você pode me ajudar? Eu... Eu não entendo! Cara, eles atacaram então! Caraca, velho! Caraca, velho! Eu acho que eles não queriam ouvir. O que mais nós poderíamos fazer? Você salvou minha vida! Sim, pelo menos nós sabemos o que é. As brochures foram luzes sobre alienígenas que querem tirar a cabeça. Ah! Nós ainda não sabemos o que eles queriam! A forma que eles trataram você? Amplos de sangue, eu diria. Muitos deles! Quem disse que nós ainda entendemos que os alienígenas estão invadindo agora? Que estamos invadindo o planeta deles, no caso. Então, espero que a gente consiga fazer alguma coisa. Algum progresso aqui. A única coisa que eu sei, com certeza, os Aikons caem tão rápido como nós. Cara, particularmente pra mim, na minha opinião, é um dos jogos aí que vale a pena estar zerando. Tem muito uma história, um enredo totalmente diferente do que a gente espera. Mas, cara, ele tem muito, muito potencial. O pessoal reclamando muito de algumas coisas aqui, outra ali, mas, cara, isso aí não vai atrapalhar da galera estar tentando zerar esse jogo, cara. Eu acho que vale a pena. Pessoal é pra ver se é um menu pra ver o mapa. Vamos lá, vamos abrir o mapa então, galera. Dá uma olhada no tamanho do mapa, galera. Tem muito, 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 muito que explorar, galera. Então, vale a pena estar jogando. Vale a pena estar curtindo o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Vou estar terminando por aqui. Like, favorito, se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis. Valeu!